Boa tarde amigos, Hernandes, um cliente que adquiriu o MK4, fez algumas perguntas interessantes e uma afirmação muito importante para que eu esclareça para vocês. Os amplificadores DX, em especial, não todos, em especial o MK4 e alguns outros, eles são alimentados nos circuitos mais críticos por fontes de corrente constante. A fonte de corrente constante torna-o praticamente imune às variações de tensão de alimentação. Então você pode funcionar com esse mesmo amplificador aqui, com mais ou menos 12, mais ou menos 13, mais ou menos 14, mais ou menos 15, até mais ou menos 63 volts. Na verdade, em casos especiais pode até passar um pouco, mas vou deixar para tratar disso em particular com aquela pessoa do caso especial para não dar esperanças tolas e não haver problema de mal entendidos que possam vir a gerar danos nos seus aparelhos. Então aqui você tem um exemplo do amplificador funcionando com 33 volts, vírgula 2, 33 vírgula 2, é meio crítico isso. Aqui você tem a corrente no lado positivo, 0.002, quer dizer, 20 miliamperes. Aqui você já está indicando 30. Não há problema essas pequenas diferenças, do lado positivo para o lado negativo. É muito comum que no lado negativo você tenha uma corrente maior, que é o nosso caso aqui, porque é onde tem os transistores PNP, são os transistores do lado negativo da fonte, que possuem ganho maior. Como consequência disso, se você põe uma determinada polarização nos transistores positivos de potência e nos transistores negativos de potência, você vai ter sempre uma corrente resultante na saída, coletor remissor, maior para os transistores PNP. Mas o que eu quero mostrar com isso é que aqui você tem indicado 30, mas 3, quer dizer 30, 0.030 miliamperes. Mas aqui você pode estar 0.029, você não sabe, por isso aqui, aqui indica 30, aqui pode estar em 29. Pode estar em 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20. Mas provavelmente eles estão mais ou menos próximos. Então eu disse para vocês que o amplificador, o MK4, ele é imune na tensão. Você vai ver que a corrente de repouso, eu vou baixar para 12 volts, tanto o lado positivo quanto o negativo, você vai ver que você vai ter aproximadamente a mesma coisa. Percebe que não houve modificação? Vamos ver com 25 volts. Então isso quer dizer que uma vez ajustado com a tensão de 25, ele vai funcionar também com 12. e vai funcionar com 63. E vai estar com a polarização mais ou menos também para 33. Observaste? Então eu faço o ajuste aqui, uma vez feito o ajuste, se você mudar a sua fonte, o amplificador vai continuar ajustado. sem nenhum problema. Outra coisa que esse senhor me falou é que ele estava querendo comprar o MK4 porque é um amplificador bastante puçante e por isso quando ele fosse usar, que ele não iria usar potência nenhuma, ele iria usar potência baixa, mas que quando ele usasse potência baixa, então o que ia acontecer? A distorção ia ser quase zero. porque, afinal de contas, se da máxima potência, no limite do ceifamento, a distorção é tal, ele raciocinou que você baixando a potência, a distorção fosse baixar também. Não é fato, a distorção é intrínseca, inerente ao circuito. Esse aqui é um MK4 da série B, como ele não quis potência, vai o B mesmo. mas a potência, ela é praticamente a mesma em todo o aspecto. Então nós vamos ver essa coisa como realmente funciona. Na prática, eu estou com o gerador aqui de um quilociclo, injetando aqui o notificador, aqui o controle do volume dele. Então nós vamos botar a escala para 10 volts, né? E vamos até o limite aqui do ceifamento, tá? Então o que nós temos com esse amplificador? Uma distorção de 0,00 1,2,3,4 Desculpa, olha a câmera aqui, ela é meio sacana. 4,5 para 5, mais ou menos 0,005, alguma coisa que o valha. Agora, isso depende muito, depende muito. Ah, desculpa, essa energia não está havendo distorção nenhuma, eu estou aqui, eu estava aqui me enganando, perdoa, a distorção é aqui. Então aqui está mais normal, 0,007, está certo? Mas olha aqui, eu vou abaixando a potência, está vendo, diminuindo o lance anóide? Olha a distorção, como fica mais ou menos no mesmo lugar? Olha aqui. Enquanto o instrumento estiver com a luz acesa, eu posso cair a potência, que ele vai me medir com precisão. Então eu estou aqui com uma potência muito baixa, eu estou aqui com 4 volts, 4 vezes 4, 16, 2 volts. Mas aí o circuito já não quer medir direito. Então, eu vou mudar a escala para 3 volts, mudar a escala para 3 volts, e vou ver a distorção. desculpa, ele tem que estar apagado, desculpa, nenhuma das duas luzes acesas. Essas luzes aqui não esquenta, não que diz respeito a esse canal aqui, esse canal aqui que eu não estou usando, tá? Mas aqui, ó, as duas luzes tem que estar apagadas. vamos mudar a escala para 30 volts. Essa luz acendeu do canal B, que é o que eu estou ouvindo da direita. Significa que está muito baixo para medir. Eu estou aumentando, vou aumentando a potência, a tensão. está vendo? A luz já apagou desse canal, ou seja, a distorção está no mesmo ponto, aqui nós já estamos com 30 e poucos watts. Você percebeu que com 2 watts e com 30 e poucos watts você tem a máxima potência? Agora, você precisa tomar cuidado na hora que você vai medir, né? Você entrar na faixa de distorção, olha aqui a distorção. vou botar aqui a distorção bem alta, vou botar de 10%. Como a distorção aqui de 0,00, o ponteiro derruba. Mas eu vou saturando lá, você vai ver que eu chego a 10%, a onda está quadradando, olha aqui a onda quadradando, olha. E aí a distorção aparece. Então, você tem que tomar o cuidado de colocar 0,03. no nível correto. De forma tal que o instrumento tem a capacidade, o controle automático ganha dele, tem a capacidade de ler e ele vai ler quando tiver esses dois LEDs apagados. Um dos LEDs significa que o nível de entrada está alto, height, e o outro que o nível de entrada está baixo. Nada a ver com esse da esquerda, esse da esquerda e esse canal aqui. Nós não estamos usando esse canal aqui, não. estamos usando o canal da direita. Então, como você percebeu, essa conversa de que? Essa conversa de que? Você tem um amplificador aqui em 4 ohms, se estivesse em 4 ohms, ele dá 100 watts facilmente com essa tensão de alimentação. O amplificador, vamos supor, esse, dando 100 watts, na verdade ele chega a dar 200 e tantos. Mas aqui, com essa tensão, ele dá 100 watts em 4 ohms. Agora, você imagine essa ideia de que se você baixar a potência, você compra uma placa possante, mas como você vai trabalhar em volume baixo, você tem aquela ideia, aquela impressão de que vai ser a distorção menor. está comprovado e demonstrado para vocês que não é fato. A distorção é praticamente a mesma em toda a faixa de potência do aparelho. não é porque é classe A-B nem classe B não é ligado diretamente ou obrigatoriamente à classe de operação, não. É característica intrínseca do circuito, dos componentes, das polarizações e das filetes da placa, as proximidades e distâncias que geram indutâncias, capacitâncias e resistências e essas coisas todas somadas colocam em diversos pontos do circuito, capacitores, resistores e indutores. Essas peças que estão no circuito como consequência dessa fiarada, desses filetes todos de impressos, interagem de uma forma tal a aumentar a distorção, talvez desse lado aqui, abaixar a distorção talvez aqui nesse ponto, talvez nesse ponto aqui não altere a distorção o circuito, quer dizer, depende muito da placa de circuito também. Então, esse raciocínio de que? Eu vou comprar um amplificador possante porque aí eu vou usar volume baixo e o som dele vai ficar pouco distorcido, isso é tolice. Ele vai distorcer a mesma coisa do que em alta potência. Se você comprar um amplificador de alta potência, os profissionais, aqueles mais pesadões, eles geralmente distorcem em 0.2, 0.1, 0.2 para cima, eles não têm uma distorção muito baixa. Porque nem interessa, a barulhada é tão grande, quem é que vai ficar ouvindo distorção? Está todo mundo bebum na festa, o som rebatendo nas paredes, refletindo, uns porros dos infernos, quem é que vai estar preocupado com a grande qualidade e fidelidade? Está todo mundo bebum, o cara está olhando muito mais o traseiro da moça que está dançando no baile do que a qualidade do som. Os alto-falantes já estão raspando, já estão com defeito, já pegaram chuva, está tudo baleado, tudo fudido, tudo lascado, e é... Então, são amplificadores que distorcem muito, não são altíssima qualidade como um DX. Feito para limpeza total, para pureza total, para transparência total. Então, a ideia de comprar um poçante para trabalhar em volume baixo e aí ter som de baixa distorção é falsa a ideia. É falsa a ideia. Certo? Então, abraço para os senhores. Já vira a distorção do amplificador do homem, eu vou fazer os demais testes e... vou embarcar para ele amanhã, talvez, talvez já amanhã. É, talvez já amanhã. Está certo? Então, é isso aí, meus amiguinhos. Outra coisa, ajuste deve ser feito a frio. Quando se esquenta o amplificador, ele aquece e a corrente de repouso tende a subir um pouco. Se você ajustar ele quente, quando ele estiver frio, você ligá-lo, ele vai estar subpolarizado, ou seja, no corte. Os transistores vão estar com menos que 480 milivolts entre base e emissor. Não haverá condição de corrente nos transistores de saída e você vai ter distorções em volume baixo por conta da não polarização correta, por não ter o bias correto, não ter a corrente que se sente adequada. Certo, meus amigos? Vocês ficam com um abraço. Vou terminar o meu trabalho aqui. Bom dia.